Como é que é pessoal? Espero que estejam todos bem. Bem-vindos aqui ao canal do tio Vítor com mais uma dica hoje como fazer um misturador magnético, ok? Bom, o que eu tenho aqui assim é uma fonte de alimentação de um PC em que está variada, portanto estava queimada e o que eu vou fazer é o seguinte, vou aproveitar só o ventilador portanto esta ventaxe que existe aqui dentro pronto, e o nosso projeto vai ser baseado apenas nessa ventaxe, ok? Vamos lá então para o vídeo, bora aí! Vamos só ver se realmente está a trabalhar, portanto, isto é de 12 volts, este ventilador, e eu tenho aqui um transformador que é de 12 volts também. Vamos lá ver se ela funciona, que eu acho que sim Ok, está a trabalhar, é mesmo isto que nós precisamos. Vamos, o que é que eu vou fazer? Vou colocar dois ímães Isto são ímães que eram daquelas colunas de som e eu parti dois bocadinhos e agora vou colar aqui assim Portanto, isto vai ficar aqui assim no centro Vou pôr aqui dois pinguinhos de cola Ok Vamos pôr outro aqui assim ao meio Para ficar mais seguro E ok Bom, vamos colocar isto assim Vamos deixar minimamente centrado Para que isto não faça muita vibração Acho que está relativamente, já fugiu Bom, acho que está mais ou menos centrado Agora, o que vamos fazer é o seguinte Eu vou pôr isto de parte e vou Agora temos que fazer uma caixinha para encaixar isto aqui assim Ok? Vamos lá Bom, vamos lá A CIDADE NO BRASIL Bom pessoal, isto então é a caixinha que eu fiz no laser, cortei isto tudo e agora vamos montar. Pró, mas mais à frente, entretanto vou-vos dar outra opção, porque nem toda a gente tem máquina de laser. E para vocês poderem fazer uma caixinha para montarem aquela Ventax, ok? Vamos lá. O que eu vou fazer é levar aqui duas anilhas destas de madeira, deste compensado, e uma de borracha, que é por causa da vibração, ok? Vamos lá. Pró, toma para aqui. Agora, isto é só para fazer a altura, para que os ímãs, como são um bocadinho altos, não vão bater aqui assim na parte da madeira. Sim, estrelas, trabalha bem. Agora só tenho que virar isto. O que eu estou aqui a ver é que é assim, as duas anilhas mais a borracha é altos demais. Poderia funcionar bem na mesma, mas eu vou tirar uma anilha para ficar mais justinho aqui à parte de cima. Pessoal, isto é um projeto bem fácil de fazer, é assim, e é muito giro, e vai servir para vocês misturarem algumas coisas, mais que não seja água com açúcar, ou algo assim. Ok, agora tenho aqui a caixinha, tenho que colar aqui o engate do carregador, aqui assim no furo que eu já aqui tenho feito, e é só como falta para ficar pronto. Vocês não tenham problemas em pôr cola, porque isto é cola de madeira, e a cola, não sei se vocês sabem, mas a cola de madeira depois fica transparente, depois seca. Portanto, mesmo que vocês borrem aqui um bocadinho a pintura, como se estuma a dizer, não tem problema, porque depois já não se vai ver. Bom pessoal, estou aqui a pôr uns elásticos, que é para ver se isto fica. Seguro, para que possa secar como deve ser no sítio. Pronto pessoal, vai ficar agora a secar, enquanto estiver seco, nós vamos testar, ok? Até já. Bom pessoal, entretanto isto já secou, estamos de volta, vamos aqui tirar estes elásticos, que foi o que tinha ficado para fazer. Aqui assim, misturador. Aqui, on-off, onde nós fazemos a ligação do nosso carregador. É isto pessoal. Bom, nós agora vamos fazer aqui o teste e vamos ver se isto fica realmente a funcionar bem. Bom pessoal, entretanto é assim, já está ligado. Vamos lá então fazer aqui o teste. Eu tenho aqui um recipiente com água, vai aqui ficar em cima. Este recipiente é ligeiramente exagerado para este tipo de misturador, mas funciona da mesma forma. Bom, o que nós temos de fazer é colocar um ímã, um ímã aqui dentro. E como podem ver, ele está a rodar, está a fazer a mistura. Eu vou só colocar aqui um bocadinho de detergente azul, para vocês verem o funcionamento. Como podem ver, demora mais um bocadinho a misturar, porque o recipiente também é ligeiramente maior. Mas eu não tenho que estar aqui a agitar à mão e se tiver alguma coisa a fazer, o que é que eu faço? Deixo isto ali a trabalhar, vou fazer outra coisa e agarro nisto. Pronto. Como podem ver, está completamente misturado. Não demora assim tanto tempo. Ok? Isto com o recipiente grande. Ok? Nós vamos tirar. Bom, neste caso tenho um copinho agora de plástico e vamos fazer o teste com o copo de plástico. Ok? Bom, eu vou colocar, neste caso vou colocar gel de detergente. E agora eu vou colocar o ímã cá dentro. Vejam a potência disto. Pessoal, olha para isto a mexer. Eu tenho que segurar o copo, se o copo é, entretanto, seco e disparado. Porquê? Porque o copo também é uma base mais pequena, o ímã funciona mais concentrado. Eu penso aqui que nesta câmera aqui de cima, que se consegue ver, que faz aquele remoinho. Está super agitado. Posso pôr mais um bocadinho de... Pronto pessoal, como podem ver, super agitado. Não sei se conseguem ver aqui o vórtice que isto faz. Ok Vítor, mas agora eu não tenho máquina de laser, como é que eu vou fazer isso? Pessoal, vamos lá fazer de outra forma. Pois é, então, se realmente não tens uma caixinha igual a esta que eu estive a fazer, não tens laser, não tens máquina para fazer, também não tem problema, porque tu arranjas uma caixa destas, que isto até é uma caixa de lâmpadas. E o que é que nós vamos fazer aqui é o seguinte, vamos retirar aqui este bocado. Pessoal, isto é só para exemplificar. Vocês podem arranjar uma caixinha em plástico para fazer isto. Não necessariamente tenha que ser cartão. Portanto, então o que eu vou fazer é o seguinte, que eu tenho que montar isto aqui assim dentro. Pronto. Agora tenho que fazer aqui uma furação para poder pôr os parafusos para segurar esta ventaxe. Pronto. Tchau, tchau. Como podem ver, mexe-se bem, faz aquele vórtice na água. Podem ver é que a caixa, como eu rasguei os cantos da caixa, a caixa ficou um bocadinho mais frágil. Mas pronto pessoal, é isto que está aqui. Como podem ver, funciona também com a caixinha. Bom pessoal, espero que tenham gostado aqui do vídeo. Mais uma dica do tio Vitor. Mais um dos projetos que nós podemos fazer em casa. Também não vão gastar muito dinheiro com isto. Geralmente estas fontes de alimentação são de PCs já variados. Que se calhar se vocês tiverem alguém conhecido, até pode ter alguma peça destas e vos dar, portanto, aqui a parte do refrigerador desta Ventax. E aí, vocês conseguem fazer isto na boa, em casa. E é engraçado, mesmo com os vossos filhos, vocês podem fazer este projeto. Ok pessoal? Espero que tenham gostado. E força aí. Obrigadão.